Aí, que gosta de produções? É o Jacaré, Jacaré, eu acho que é mais um Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito, parece meu violão Eu passei dois de cavalo e ela nem me orou Só queria um levo, ai me ajuda com o bambu Mas eu comprei um gatinho e a vida me orou Eu enchi minha fazenda e torrei com o meu amor Cê tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Que quero fazer dele, nós bebe, fuma paeiro Cê tá no fazendeiro, playboy não tem dinheiro Que quero fazer dele, nós bebe, fuma paeiro Cê tá no fazendeiro, tá meu bem, não tem dinheiro Cê tá no fazendeiro, nós bebe, fuma paeiro Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito, parece meu violão Eu passei dois de cavalo e ela nem me olhou Só queria um levo, ai me ajuda com o bambu Mas eu comprei um gatinho e a vida me orou Eu enchi minha fazenda e torrei com o meu amor Cê tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Que quero fazer dele, nós bebe, fuma paeiro Cê tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Que quero fazer dele, nós bebe, fuma paeiro Cê tá no fazendeiro, playboy não tem dinheiro Que quero fazer dele, nós bebe, fuma paeiro Cê tá no fazendeiro, tá meu bem, não tem dinheiro Cê tá no fazendeiro, nós bebe, fuma paeiro Fuma paeiro Cê tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Cê tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Cê tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro